A tabela dos cinco elementos, a gente sempre aplica na sessão ou depende da queixa do cliente. Então, Deco, a tabela dos cinco elementos, a gente sempre aplica na sessão ou depende da queixa do cliente? Então, vai depender, vai depender, tudo depende. Depende da queixa, depende se você usa os cinco elementos, de repente você não usa, deixa essa carta, sabe? Deixa essa jogada como uma jogada estratégica. Eu vou estar fazendo aquele protocolo mais básico, porém extremamente eficiente. Se necessário, eu faço uso dos cinco elementos. Se necessário, ou seja, a gente precisa ter sempre algo a mais para fazer. Nunca a gente pode ter literalmente jogado todas as cartas na mesa, entendeu? É como num jogo, sabe? É como num jogo. A gente precisa ir colocando algumas coisas. Opa, aquilo que eu coloquei, que é uma jogada leve. Já resolvi o jogo? Já ganhei o jogo? Não preciso jogar a carta maior, sabe? Quem joga, quem brinca de baralho, sabe? Não preciso jogar a carta, a carta, a carta maior. Se aquela cartinha já resolve o jogo, joga aquela cartinha e esconda a carta maior. Se preciso, eu jogo a carta maior. Se não precisa, eu jogo a carta menor. É assim que funciona. Porque se de primeira você já jogar a carta maior, e vai que você não consegue todo o resultado que você almejava, que o seu cliente almejava, aí você vai falar, poxa, o que eu vou fazer agora? Eu já fiz o máximo. Ou seja, acabou pulando etapa, sabe? Então, comento sempre a vocês. Não pule etapas. Não queime etapas.